Olá, eu sou Fabiano Pereira e essa é mais uma edição do programa O Que Diz a Ciência, uma produção da TV USP Piracicaba ligada à divisão de comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, aqui no campus da USP em Piracicaba, interior do estado de São Paulo. E hoje, para a nossa edição, eu tenho o prazer de receber o professor doutor Renato Augusto Ferreira de Lima, que é docente ligado ao Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal do Departamento de Ciências Biológicas da Exalc. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar do programa O Que Diz a Ciência. Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui. Professor, o senhor tem trabalhado e nós publicamos recentemente aqui no site da Exalc, uma pesquisa ligada à questão das severas ameaças às árvores da Mata Atlântica, podendo aí, inclusive, gerar a possibilidade de extinção de algumas espécies e estudando, inclusive, o impacto que isso traria sobre o ecossistema. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa pesquisa e sobre o que a motivou, como é que o senhor resolveu desenvolver uma pesquisa nessa área. Tá certo. Obrigado pela pergunta, obrigado pela oportunidade de apresentar um pouco os resultados aí do projeto. Esse é um dos projetos que eu estou ligado e que tenho tocado nos últimos anos, e ele especificamente surgiu da ideia de saber qual que é o status de ameaça, em que pé estamos em relação à conservação das árvores da Mata Atlântica. É um projeto que teve uma inspiração de um trabalho semelhante, feito na Amazônia em 2015, publicado em 2015, e que nós decidimos fazer de maneira mais aprofundada e, de certa forma, mais aplicada para a Mata Atlântica. Então, o que foi feito, a gente fez a avaliação do status de ameaça de extinção de todas as espécies arbóreas, espécies de árvores e grandes arbustos da Mata Atlântica, usando os critérios e categorias da IUCN, que é a grande autoridade aí no que tange à extinção, avaliação de extinção de espécies no mundo. Então, a gente usou os critérios e o guia que eles sugerem para como fazer esse trabalho, e a gente aplicou esse trabalho para um pouco mais que 4.900 espécies, que são todas as espécies que ocorrem na Mata Atlântica. Isso inclui tanto as espécies que ocorrem na Mata Atlântica e em nenhum outro lugar do mundo, o que a gente chama de espécies endêmicas da Mata Atlântica, e também populações que ocorrem na Mata Atlântica, mas também em outros domínios fitogeográficos do Brasil, os conhecidos como os biomas, como a Amazônia, Cerrado, Caatinga, e por aí vai. Então, esse é o grande total, 4.900 espécies, são tanto as espécies endêmicas quanto as espécies não endêmicas. E o que nós encontramos foi um alto grau de ameaça. Pelo menos dois terços desse total de 4.900 foram classificados em alguma das categorias de ameaça da UCN. E se a gente considerar só as espécies endêmicas, que são cerca de, vamos dizer, 2.500 espécies de árvores endêmicas na Mata Atlântica, esse total passa dos 80%. Então, aí um cenário bem preocupante quanto a risco de ameaça das espécies arbóreas da Mata Atlântica. Várias delas com um grau de ameaça relativamente alto também. Porque a UCN tem categorias com diferentes riscos. Vulnerável, em perigo e criticamente em perigo. A gente classificou a maioria das espécies como em perigo. Mais de 10% das espécies estão criticamente em perigo. E cerca de 13 espécies foram classificadas como criticamente em perigo e possivelmente extintas. O que quer dizer que elas são criticamente em perigo e que faz pelo menos 50 anos que não há nenhum registro da espécie na sua área de distribuição. O senhor cita na sua fala a UCN. Dá para explicar para quem nos assiste que entidade é essa, o que significa a sigla e qual é a abrangência da atividade? Isso, desculpa, eu devia ter precisado. A UCN é a União Internacional por Conservação da Natureza. Eles têm várias atividades, várias frentes de trabalho e uma delas é a produção das listas vermelhas de espécies. São eles que têm, digamos, a lista vermelha mais famosa em nível internacional, que é a lista vermelha da UCN. Então, é possível consultar no site deles quais espécies, tanto de plantas quanto de animais, estão ameaçadas no mundo. E eles publicam, tempos em tempos, novas versões dessa lista que incluem novas espécies ou atualizações de avaliações feitas para as espécies do passado. Então, eles, além de publicarem a lista, eles têm todo o guia e a metodologia de como essas avaliações devem ser feitas. Agora, professor, como é que se deu a dinâmica, a prática do levantamento desses dados? O senhor trabalhou com uma equipe? E por quanto tempo se deu essa atividade? A ideia do projeto sumiu em 2017. É um projeto relativamente... A ideia é relativamente antiga. É um projeto que foi financiado pela União Europeia, com início em 2018, e que teve seu término em 2020, o financiamento. Então, foi um projeto financiado pela União Europeia, executado no Naturalis Biodiversity Center, que é o Museu de História Natural da Holanda, e foi finalizado já após a conclusão do projeto, inclusive aqui com a minha entrada na universidade. Eu estou aqui na Exau, que faz um ano e meio. Então, ela foi concluída aqui, mas ela se iniciou por lá. As etapas que incluem esse trabalho seguem um pouco as etapas necessárias para executar as categorias e critérios da UCN, como a gente comentou. Então, a gente precisa de vários tipos de informações das espécies. A gente precisa de registros de ocorrência que estão depositados em herbários. Então, a gente precisa obter bases de dados dessas ocorrências das espécies nas áreas de ocorrência delas. Então, não só na Mata Atlântica, mas na América do Sul como um todo. Outra informação importante que a gente precisa obter, e essa é vinculada a um outro projeto que eu coordeno faz mais tempo, é informação sobre registros de ocorrência de espécies inventários florestais. A diferença desses inventários florestais e do registro de herbário é que o registro de herbário só apenas diz se a espécie ocorre aqui, numa localidade ou não. E os inventários florestais, eles dizem que essa espécie ocorre nessa localidade e eles não dão informação adicional que é quantos indivíduos da espécie foram encontrados naquela área. Então, uma informação de abundância das espécies ou de densidade populacional. E com essa informação, a gente consegue estimar os tamanhos populacionais das espécies de árvores da Mata Atlântica, que é importante para a avaliação dos critérios da IUCN. Além disso, a gente precisa de várias informações sobre a biologia e ecologia das espécies para poder aplicar os critérios, informação sobre as ameaças que essas espécies estão sofrendo aqui na Mata Atlântica, sobre os seus usos, usos madeireiros, medicinais, ornamentais, e também informações sobre a evolução do uso da terra na Mata Atlântica, para a gente poder fazer o que é algo também bastante importante nos critérios da IUCN, que é o declínio do tamanho das populações das espécies. E esse foi um dos critérios que mais teve peso aqui na Mata Atlântica, que está diretamente relacionado com o desmatamento. Como a gente trabalha com espécies arbóreas, que são florestais obrigatórias, praticamente, e que não se movem, a cada hectare de floresta desmatada, a gente gera o declínio das populações de árvores. Então, o desmatamento está diretamente relacionado ao declínio dessas populações da Mata Atlântica, e está diretamente relacionado com esse resultado, com essas altas taxas de ameaças que a gente encontrou para a Mata Atlântica, para as espécies da Mata Atlântica, que já era mais ou menos esperado, dado a quantidade do que a gente perdeu da cobertura original da Mata Atlântica, mas um pouco acima, talvez, do que a gente estava esperando em termos de quantidade de espécies ameaçadas. Agora, o estudo fala também de uma das questões muito preocupantes, é que algumas dessas espécies são encontradas única e exclusivamente na Mata Atlântica. É isso, professor? Exatamente. A Mata Atlântica tem uma taxa de endemismo, que é a proporção de espécies que só ocorrem na Mata Atlântica, que é quase de 50% das árvores, mais ou menos 45%. Então, quer dizer que se essas espécies desaparecem da Mata Atlântica, elas desaparecem da face da Terra. A gente que, às vezes, vive dentro da Mata Atlântica, a gente vê essas espécies, a gente pode, às vezes, ter a falsa impressão que elas ocorrem no mundo todo. Mas não é assim. Tem espécies que só ocorrem aqui em nenhum outro lugar do mundo. Então, se a Mata Atlântica está ameaçada, as suas espécies estão correndo risco de extinção, sim. Agora, professor, apesar de ser uma pesquisa centrada em um bioma brasileiro, essa pesquisa contou também com a contribuição de pesquisadores internacionais, inclusive um que assina como coautor da pesquisa. Como é que se deu essa parceria com pesquisadores de outros lugares? Isso vai se desenvolvendo exatamente via parcerias, como você comentou. O principal pesquisador que contribuiu com a execução do projeto inicial, financiado pela União Europeia, que é do Naturalis Biodiversity Center, o professor Hans Terstied, ele foi o meu, digamos, o meu host da instituição. Então, nós escrevemos o projeto juntos, e nós dois éramos os responsáveis pela pesquisa. Ele foi também o autor que liderou a avaliação de 2015 para a Amazônia, que inspirou esse trabalho da Mata Atlântica também. Então, ele teve um peso grande na idealização desse projeto. Nesse projeto específico, as avaliações de ameaça para a Amazônia nunca chegaram ao que a gente chama da autoridade de lista vermelha da flora do Brasil, que é o CNC Flora, o Centro Nacional de Conservação da Flora, que fica no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Então, além de contactar o professor Hans, logo antes de começar a pesquisa, na verdade, eu fui ao Rio de Janeiro para contactar o CNC Flora, para a gente alinhar a metodologia, e desde então o CNC Flora, ele é, de certa forma, parceiro desse projeto. Então, além do professor Hans, da Holanda, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, via CNC Flora, entrou como parceiro do projeto para a gente garantir que a gente ia conseguir aumentar as chances que essas avaliações de ameaça realmente têm um bom potencial de chegar na lista vermelha da UCN Global. Numa visita à França, eu conheci também o professor, o pesquisador Gilles Dobie, do Instituto de Pesquisa por Desenvolvimento da França, que também trabalha, entre outras coisas, com avaliação de ameaças de extinção de espécies, ele trabalhou ativamente na avaliação de espécies arbóreas para a África tropical, e ele tinha algumas ferramentas computacionais que ajudavam a gente a poder fazer essas avaliações para várias espécies ao mesmo tempo. Isso era um dos objetivos do trabalho, e a gente viu que tinha uma certa sobreposição no que a gente estava buscando, então a gente decidiu fazer uma parceria de trabalho também. Então, isso resultou, de certa forma, numa nova versão do pacote aberto, né, de computador, para facilitar e aumentar a escala que a gente consegue fazer avaliações de ameaças de espécies aí, para a gente poder fazer milhares, se necessário, de avaliações ao mesmo tempo. E por aí vai, a gente vai sempre contactando pessoas que têm especialidades específicas, têm informações específicas a contribuir ao trabalho, know-how específico que possa contribuir para que o trabalho melhore, e assim que essas colaborações vão sendo estabelecidas. Perfeito, professor. O programa O Que Diz a Ciência, hoje conversando com o professor Renato Augusto Ferreira de Lima, do Departamento de Ciências Biológicas da Exalc, vai para um rápido intervalo, mas volta já. Não saia daí. O que frases inofensivas como Mas eu só queria ser gentil. Foi só um elogio. Só estava querendo ajudar. Tem a ver com assédio sexual. Dependendo do contexto, tudo. O que separa a gentileza, o elogio e a ajuda do assédio sexual é o constrangimento. E no ambiente de trabalho, isso pode acontecer de muitas maneiras. Abordagens grosseiras, cantadas, intimidação com conotação sexual, podendo ou não haver contato físico, geram constrangimento. E as vítimas de assédio ainda podem sofrer com problemas de ansiedade e depressão, afetando seriamente a sua vida profissional. O assédio sexual, além de crime, é uma infração administrativa grave, sujeita à demissão do serviço público. Se isso acontecer, denuncie. Você e sua identidade serão protegidos e tratados com respeito. A luta pelo fim do assédio sexual não é uma luta só das mulheres, mas uma luta de todos os homens e mulheres que querem um ambiente de trabalho saudável. Engaje-se! O programa O Que Diz a Ciência está de volta e hoje nós conversamos, estamos conversando com o professor Renato Augusto Ferreira de Lima, do Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal do Departamento de Ciências Biológicas aqui da Exalc. Professor, dando continuidade ao que conversávamos sobre a pesquisa no nosso primeiro bloco, eu queria perguntar ao senhor quais são as soluções viáveis para a superação desse problema que atinge a Mata Atlântica hoje e se a pesquisa, de alguma forma, apresenta um quadro de possíveis soluções. Legal, essa é uma pergunta bem importante e é algo que a gente tentou, pelo menos nas comunicações, nos resultados do projeto, tentar trazer não só um cenário sombrio de alto nível de ameaça, mas também o que tentar fazer para não aumentar essa ameaça e talvez reverter essas ameaças sobre as quais a Mata Atlântica está submetida e, consequentemente, as suas espécies. Como a gente disse, a principal ameaça para a Mata Atlântica é o desmatamento. Então, acho que é importante que esse trabalho sirva de alerta para a gente poder reduzir e, quem sabe, chegar ao tão amejado desmatamento zero para a Mata Atlântica, que é uma bandeira que a SOS Mata Atlântica, que é uma organização não-governmental que luta pela defesa da Mata Atlântica desde os anos 80, que levanta e tenta fazer implementar no Brasil e, quem sabe, esse trabalho ajude a contribuir nesse caminho do desmatamento zero. Isso seria para a gente conseguir, pelo menos, manter o que sobrou de floresta na Mata Atlântica, que é o que abriga as populações remanescentes dessas espécies que estão ameaçadas. Então, quanto mais florestas se perde, mais ameaçadas as espécies da Mata Atlântica vão estar. Mais correndo risco de ameaça elas estarão. Então, combater o desmatamento é muito importante, principalmente o desmatamento ilegal. Outra parte importante é o uso direto de algumas espécies, a maioria delas com fins madeireiros. A gente tem vários casos emblemáticos de espécies que foram usadas historicamente na Mata Atlântica, como é o caso do próprio pau-brasil, que deu o nome ao nosso Brasil. O pau-brasil foi super explorado, quer dizer que as suas populações naturais foram dizimadas pelo uso descontrolado da espécie. Isso gerou um alto declínio das populações, mesmo sem necessariamente haver um desmatamento dessas florestas. Então, foi feito o que a gente chama de um corte seletivo. Isso também causa um impacto a essas espécies. Então, regulamentar, saber quem são as espécies ameaçadas, onde elas estão, e regulamentar essas espécies como ameaçadas, vai garantir que o uso dessas espécies também seja regulamentado, aumentando a proteção delas também. Tem vários planos também de conservação, ações de conservação mais diretas, que a gente pode usar para tentar melhorar o status de conservação dessas espécies, da Mata Atlântica como um todo. Tem as ações que a gente chama de éxito, que são foras da natureza, que são como incluir essas espécies em jardins botânicos, ou em bancos de germoplasma, para a gente garantir que pelo menos o material genético dessas espécies esteja disponível em algum lugar, para a gente não perder completamente a história evolutiva e o material genético dessas espécies. E aí a gente tem as ações de conservações em situ. No nosso caso, para a Mata Atlântica, tem duas grandes linhas de ação em situ. Além, claro, dos planos de ação nacional que o CNC Flora conduz, que são direcionados para algumas espécies. Então, querer saber mais, saber onde ocorre e fazer campanhas de campo até, e campanhas de busca de espécies direcionadas. Então, eu vou falar aqui de medidas mais amplas que podem ser aplicadas para a Mata Atlântica como um todo e que podem ter impacto em várias espécies ao mesmo tempo. que é o combate da degradação florestal nos remanescentes que ainda existem. Vários desses remanescentes florestais da Mata Atlântica, o pouco que sobrou da Mata Atlântica, estão às vezes em propriedades privadas, às vezes eles são pequenos e bem degradados, pegaram fogo, foram invadidos por lianas e bambu. E aqueles poucos indivíduos dessas espécies ameaçadas que estão por ali, eles provavelmente estão tendo dificuldade de se manter, se reproduzir e gerar descendentes para manter as suas populações a longo prazo. Então, combater a degradação florestal nas florestas que existem é uma medida bastante importante e ela pode ser fomentada para ajudar a manter ou aumentar as populações das espécies ameaçadas na Mata Atlântica. Principalmente nas áreas onde houve maiores taxas de desmarcamento da Mata Atlântica, que são o interior de Minas, o interior de São Paulo, o leste do Mato Grosso do Sul, o oeste do Paraná, o oeste de Santa Catarina. São áreas que historicamente perderam muito espaço para a agricultura e que as espécies que ocorrem só nessas regiões tiveram suas populações dizimadas. Outra maneira de garantir que a gente consiga reverter, talvez, ou amenizar esses impactos do desmatamento sobre as espécies arbóreas da Mata Atlântica é a restauração florestal. Então, ela pode ser feita em áreas abertas, onde a gente vai fazer a implantação com um projeto de restauração florestal, onde a gente pode priorizar a seleção das espécies e das mudas que vão ser implantadas nessas áreas de restauração, exatamente das espécies mais ameaçadas da Mata Atlântica. Então, a restauração florestal, que tem também o objetivo de recuperar a estrutura da floresta e os serviços ecossistêmicos que elas provêm para a gente, ela pode também servir como estratégia de repor as populações de algumas espécies mais ameaçadas em campo, na natureza. Então, garantindo que o declínio dessas espécies históricas da Mata Atlântica possa ser amenizado. Então, acho que esse é um pouco o contexto geral de ações a ex-situ e in-situ que a gente pode fazer para garantir que esse cenário ou permaneça ou melhore um pouco ao longo das próximas décadas. Agora, o senhor traz uma informação que, pelo menos para mim, me chamou muito a atenção, professor. Geralmente, quando a mídia divulga questões de exploração ilegal, de desmatamento, quase que 100% das notícias ou das informações se dá falando da região amazônica. Nós ainda encontramos, então, exploração ilegal no que diz respeito ao bioma da Mata Atlântica? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. É claro que, pela lei que a gente tem hoje, tanto na Mata Atlântica quanto na Amazônia, há uma percentagem das propriedades agrícolas que podem ser desmatadas por lei. Então, nem todo desmatamento é ilegal, mas que ocorre desmatamento ilegal na Amazônia até hoje, ocorre também. E, além desse desmatamento ilegal, acho que a bandeira importante que a SOS Mata Atlântica levanta há muitos anos é de a gente tentar parar também o desmatamento, digamos que é legal, para a Mata Atlântica. E a gente tentar focar em áreas agrícolas já abertas, que são improdutivas, e intensificar ações agrícolas na região da Mata Atlântica, ao invés de abrir novas áreas para fins agrícolas ou urbanos, que sejam. Então, tentar conservar um pouco o que sobrou, tentar, talvez, se possível, criar novas unidades de conservação para conservar de maneira mais efetiva essas áreas, e intensificar o uso de áreas que a gente tem na nossa região também, que são mais improdutivas, e aí evitar a abertura de áreas florestais, a nova abertura de áreas florestais, então tentar chegar ao desmatamento zero. É claro que as taxas de desmatamento hoje na Amazônia são muito maiores do que a da Mata Atlântica. A Amazônia está passando hoje o processo que a Mata Atlântica passou alguns séculos atrás. Inclusive, quando a gente lê as notícias da época, alguns séculos atrás, sobre a Mata Atlântica, se você trocar Mata Atlântica por Amazônia, a gente está repetindo a história da Mata Atlântica para a Amazônia. Então, é importante a gente levantar essa bandeira para a Amazônia também, é importante combater o desmatamento lá, as taxas lá são muito maiores, a gente não pode simplesmente esquecer que ainda há desmatamento na Amazônia, na Mata Atlântica, e que as espécies daqui também estão altamente ameaçadas. Agora, professor, existe previsão de novas etapas, novos desdobramentos a partir dos resultados obtidos com a pesquisa? O que vocês, enquanto pesquisadores, têm planejado para a sequência a partir desses resultados? As sequências mais urgentes agora, a gente conseguir, com o apoio do CNC Flora, e apoiar eles também para garantir que isso aconteça, é que essas avaliações entrem, de alguma forma, ou na lista nacional de espécies ameaçadas, ou na lista global de espécies ameaçadas da UCN. Isso vai ajudar a garantir a conservação dessas espécies, e isso é uma etapa que vai além a publicação desse trabalho onde a gente apresentou esse status da ameaça. É uma coisa que vai além da ciência, então é uma parte de prática de conservação e política de conservação. Então, isso ainda precisa ser feito, e a gente vai tentar apoiar o CNC Flora para garantir que essas avaliações cheguem nessas listas vermelhas nacionais ou internacionais. Outra etapa que a gente está tentando implementar, e a chegada de um aluno de doutorado aqui, para a gente trabalhar exatamente com isso, é aprimorar o que a gente chama de fluxo de trabalho para fazer as avaliações. Então, tentar refinar algumas etapas dessa avaliação para tentar levar mais em consideração as ameaças locais, que a gente tem, que cada espécie sofre mais localmente na sua distribuição, e também tentar adaptar as respostas que cada espécie tem, cada espécie tem respostas diferentes ao desmatamento, à exploração seletiva, e então tentar refinar essas respostas para a gente conseguir ter avaliações mais precisas para essas espécies. Claro que avaliações feitas para milhares de espécies ao mesmo tempo, elas têm algumas limitações, para a gente conseguir fazer as 5 mil, e os próximos passos é tentar diminuir essas limitações. Outro grande passo, que também vai estar envolvido nesse projeto de doutorado desse aluno que acabou de entrar aqui na Exalc, e que vai conduzir isso nos próximos anos, e também tem a ver com um projeto financiado pela França, é de expandir essas avaliações para uma área mais ampla. Então, incluir espécies arbóreas de outras regiões da América Latina, na verdade. Então, junto ao CNC Flora, a gente tem um projeto de estender essas avaliações para outras áreas do Brasil, para as árvores, e talvez para outras, que a gente chama de formas de vida, então para outros tipos de organismos vegetais, então orquídeas e bromélias, ervas, então tentar aplicar esse fluxo de trabalho para outros grupos, e junto com esse projeto chamado Sínteses, financiado pelo governo francês, é um projeto que tem pessoas da América Latina toda, de vários países europeus, a gente quer aplicar para as árvores em uma escala bem mais ampla, então para a América Latina como um todo. Então, pegar o mesmo fluxo de trabalho e dar escala para ele, para a gente conseguir ter um status que a gente teve para a Mata Atlântica, mas agora para as árvores da América Latina. Muito bom, eu conversei, então, com o professor doutor Renato Augusto Ferreira de Lima, do Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal, aqui do Departamento de Ciências Biológicas da Exalc. Professor, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado a vocês pelo convite, pela oportunidade de divulgar o nosso trabalho aí para o público em geral. Obrigado. Eu agradeço também a você que participou conosco, que assistiu mais essa edição do programa O Que Diz a Ciência. Lembrando que a sua opinião é muito importante para nós, então escreva, mandando suas críticas, dúvidas, sugestões, comentários, através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós nos encontramos no próximo programa. Um grande abraço e até lá. Legenda Adriana Zanotto